Nova skin do Pichu 99 Tipo assim, a cara dele A cara dele mudou É outro Pikachu E também, não é mais aquela foto lá Fundo branco do Google Agora é o fundo do TSI P mesmo E eu vou salvar aqui, né? Vou salvar aqui Pichu 99 Skin atualizada Skin atualizada Atuar Atuar ali Atuar ali Atuar ali Atuar ali Atuar ali Eu acho que tá certo atualizada Eu acho que tá Tá, deixa eu ver É, vamos ver se salvou Deixa eu ver aqui se salvou com a roupa Hum, deixa eu ver Deixa eu ver aqui Salvou Então essa é a nova skin do Pichu 99 Cara, muito mais legal Então só foi isso E aí